Olá, bom dia. Ministro da Educação anuncia reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores. No Fórum Econômico Mundial, Marina Silva afirma que é preciso liderar pelo exemplo sobre postura do Brasil na proteção do meio ambiente. Tarsiana Medeiros assume presidência do Banco do Brasil. É a primeira mulher no cargo mais alto da instituição. Terça-feira, 17 de janeiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O piso nacional dos professores vai subir para R$ 4.420,55 este ano. O novo valor foi assinado pelo ministro da Educação. Ao vivo do MEC, Glauco de Queiroz traz as informações para a gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, a portaria com o novo valor do piso nacional dos profissionais do magistério foi assinada ontem à noite pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e começa a valer já a partir de hoje com a publicação no Diário Oficial da União. Com isso, o piso subirá 15%, passando de R$ 3.845 para R$ 4.420. Nas redes sociais, Camilo Santana disse que isso representa a valorização dos profissionais da educação, o que é determinante para o país. O piso nacional do magistério é o salário inicial dessas carreiras no serviço público, na educação básica, que vai da educação infantil até o ensino médio. O valor considera uma jornada semanal de 40 horas na modalidade normal de ensino. Anualmente, Renata, esse piso deve ser corrigido com base no crescimento do valor mínimo anual por aluno nos anos iniciais do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, foram divulgadas as datas do Enseja, o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos. As inscrições vão de 22 de maio a 2 de junho. A prova será em 27 de agosto e o resultado sai em dezembro. O Enseja é uma prova do governo federal que avalia o conhecimento de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada. Outras informações na página do Inep, gov.br barra Inep. Cooperação em um mundo fragmentado. Este é o tema do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. O evento, que também conta com a participação de vários líderes mundiais e representantes do governo brasileiro, segue até o dia 20 de janeiro. Como fazer com que as pessoas em todo o mundo adotem estilos de vida mais sustentáveis? A pergunta norteou as discussões no primeiro dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Representando o Brasil na discussão, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu que é preciso liderar pelo exemplo, protegendo o meio ambiente, mas também combatendo as desigualdades. Vamos liderar pelo exemplo. Nós podemos fazer muitas coisas legais, falar muitas coisas legais, mas se a gente não reduzir desmatamento, a gente apenas falou. E nesse momento, nós vamos precisar entender que é fazer em dois trilhos. É o trilho de proteger o meio ambiente, mas de combater as desigualdades. Marina Silva afirmou ainda ser possível aumentar a produção agrícola brasileira, fazendo a transição para a agricultura sustentável. Nós podemos dobrar, triplicar a produção agrícola do Brasil sem precisar derrubar mais uma árvore. Esse é o desafio que está colocado pelo presidente Lula para mim, para o ministro de Agricultura, fazer a transição para uma agricultura sustentável. Isso precisa de conhecimento, precisa de inovação, precisa de tecnologia. Fernando Haddad também está em Davos e teve um primeiro dia dedicado a reuniões, como com o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, a missão é apresentar um novo Brasil no evento. Meu objetivo é conversar com grandes lideranças, com grandes empresários estrangeiros para mostrar ao Brasil as oportunidades de investimentos e qual é o cenário atual e as expectativas que nós temos para os próximos anos. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também está em Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial, afirmou que a reforma tributária é peça essencial para a retomada do crescimento brasileiro e que não vai provocar aumento de impostos. Segundo o ministro, abre aspas, a reforma das reformas é a tributária. Fecha aspas. Ele afirmou que a recomposição das alíquotas do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, será discutida dentro da proposta de reforma tributária. O ministro da Fazenda ainda destacou a importância de melhorar a oferta de crédito no país, que hoje tem cerca de 70 milhões de brasileiros com o CPF negativado. Fernando Haddad também disse em Davos que as reformas econômicas do Brasil caminham com os objetivos de sustentabilidade fiscal e ambiental. Tarsiana Medeiros assumiu como a primeira presidenta do Banco do Brasil em quase 215 anos de história. Na cerimônia de transmissão de cargo, foi anunciado um edital de patrocínio para projetos culturais. Tarsiana Medeiros é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente no Banco do Brasil em 214 anos e quase 100 anos após a primeira funcionária mulher entrar para o banco. Nascida em Campina Grande, na Paraíba, Tarsiana começou sua carreira na empresa há 22 anos. A minha nomeação significa o reconhecimento à competência técnica. É um reconhecimento à competência técnica e ao comprometimento desse time. me sinto extremamente honrada pela oportunidade de liderá-lo como funcionária de carreira que sou. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de posse acompanhado da primeira dama, Janja. Lula falou sobre o avanço de ter uma mulher à frente da instituição e disse que ela tem o compromisso de tratar com respeito os colegas de trabalho. Você só tem um compromisso aqui. Primeiro é tratar bem os teus parceiros, 85 mil pessoas que trabalham com você no Banco do Brasil. Tratá-los bem. Tratá-los com respeito. Não andar nunca, não andar nunca de nariz empinado porque virou presidenta. Continue sendo a mulher que você é quando você era feirante, quando você fazia o curso de administradora de empresa. Continue sendo essa mulher simples porque é isso que vai te fazer fazer a diferença dessa presidência. Durante o evento também foi lançado um novo edital de patrocínio para projetos culturais que vão fazer parte da programação do Centro Cultural do Banco do Brasil até 2025. Os conceitos do edital lançado pelo Banco do Brasil estão sintonizados com as nossas políticas e terão como pilares as principais características da cultura brasileira. Diversidade, identidade, contemporaneidade. E também tomou posse ontem a nova presidenta da EBC. A empresa Brasil de Comunicação mantém a TV Brasil e outros veículos como a Agência Brasil, a Rádio Nacional e a Rádio MEC. A jornalista Cariane Costa, empregada concursada, assume com a missão de fazer o processo de transição para uma nova gestão. A nomeação foi feita na última sexta-feira pelo presidente Lula. A jornalista Cariane Costa foi recebida com aplausos pelos funcionários da EBC na sede da empresa em Brasília. Ainda na portaria onde os trabalhadores estavam reunidos, a nova diretora-presidenta assinou o termo de posse. Emocionada, disse que quer trabalhar para recuperar o caráter público da empresa. A EBC precisa e deve servir ao povo brasileiro, precisa e deve olhar para os invisíveis, os marginalizados, aqueles que a mídia comercial vê com desinteressantes ou pouco rentáveis. Nós existimos para que todo brasileiro se veja e se sinta representado na tela da televisão, nas ondas da rádio ou em notícias ou na internet. Em 2022, Cariane chegou a ser alvo de um processo de demissão após denunciar casos de assédio moral. Cariane Costa ingressou na EBC por meio de concurso público há 10 anos e é a primeira empregada do quadro a assumir o mais alto cargo da estatal. Desde 2021, ela era a representante eleita dos empregados no Conselho de Administração da empresa. Cariane assume o comando de uma gestão de transição, até que uma nova diretoria seja escolhida pelo Palácio do Planalto. A EBC é vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, que participou da posse, disse que a nomeação da jornalista marca o início de uma nova fase para a empresa. A EBC foi criada em 2007 para cumprir determinação constitucional de uma comunicação complementar com mídias privadas, públicas e estatais. Desde 2016, no governo Temer, sofreu alterações na estrutura que prejudicaram a independência editorial, como o fim do mandato para presidente da estatal e o fim do Conselho Curador, que reunia representantes da sociedade. Em 2019, já no governo Bolsonaro, a TV Brasil, emissora pública, foi fundida com a NBR, canal dedicado exclusivamente a divulgar as ações do governo federal. Também fazem parte da EBC as Rádios Nacional, MEC e Nacional da Amazônia. E ainda a Agência Brasil, de notícias online, e a Rádio Agência Nacional, que distribuem conteúdo jornalístico gratuito para veículos no Brasil e no exterior. Também foram anunciados para a nova gestão da EBC mais quatro mulheres, todas jornalistas. Juliana César Nunes, também empregada concursada da empresa, Nicole Briones, Flávia Filipine, e Rita Freire, que ocupava a presidência do extinto Conselho Curador. Eu me emocionei muito a chegar aqui, muito mesmo. Não tanto por estarmos assumindo, mas por perceber a EBC assumindo o seu destino. A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Ulisses para cumprir três mandados de prisão de organizadores, líderes e financiadores de atos de vandalismo em Campo dos Goitacazes e também em Brasília. O subtenente do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Roberto Henrique de Souza Júnior, foi preso. A Polícia Federal cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e prendeu o subtenente do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Roberto Henrique de Souza Júnior. Ele é acusado de ter financiado os atos terroristas que provocaram a depredação das sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário em Brasília, no último dia 8. Outras duas pessoas também tiveram a prisão decretada por terem financiado os atos golpistas, mas não foram localizadas pela Polícia Federal e já são consideradas foragidas. No ano passado, Roberto Henrique se candidatou a deputado federal, mas não foi eleito. Ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por ter feito mau uso do fundo partidário. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro disse que repudia veementemente qualquer ato antidemocrático. Foi aberto um inquérito para apurar a conduta do subtenente. Ele poderá ser expulso da corporação. O levantamento realizado pela Advocacia Geral da União revelou que 52 pessoas e sete empresas financiaram os atos golpistas. Todas essas pessoas vão ter suas contas bancárias bloqueadas. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.